Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana e com ela o governo federal e o nosso estado e os estados que têm as suas dívidas com o governo em negociações parece que vão chegar a um denominador comum. Não é um grande negócio, mas não é o melhor que se conseguiu chegar até agora. A suspensão do pagamento da dívida, pelo menos até o final do ano, a retomada a partir do início do ano que vem. Estes e outros assuntos, retorno de Carla Krieger, já depois de alguns dias de férias. Estes e outros assuntos, as notícias que marcaram este dia de hoje, este início de semana. Atualidades Pampa, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, aceite o nosso convite. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento, traga a sua poupança para o Cicred. É mais negócio poupar aqui. Pois é, começando mais uma semana de muito frio e já começou o inverno, né? Pois é, 7h34. Ah, daqui a pouco, então. Falta um alveanave e 34. Muitos para entrar, então, o inverno de 2018. O que nos espera esse inverno, né? Porque dizem que será tão frio quanto foram esses últimos dias, né? Então, quer dizer que o inverno será rigoroso. Já está, né? Já está entrando com o pé direito. E como é que foi o seu passeio pela Casa Cor? Foi ótimo, maravilhoso. Uma coisa mais linda que a outra. Ambientes, assim, bem bolados, bem planejados. Tendência de iluminação. Uma luminária mais linda com a outra, sabe? Aquelas que tu queres todas elas. Mas tudo assim, carizésimos. Não cheguei a ver preço, mas com certeza são peças. Com certeza, com certeza. Mas muda muito a tendência. O Gustavo Vitorino, que tem algumas... Ah, alguma coisa ele vai entender, né, também. Não, não. Ele tem ainda coisas para fazer na casa dele, né, Gustavo? É, ainda faltam algumas coisas e a gente procura ideias. Então, assim, eu sempre gostei de iluminação indireta. Eu acho charmosa a iluminação indireta. Aí tu vai no canal cá que tu vai assistir. É, mas a iluminação indireta tem alguns senões que se não precisa contornar. E eu nunca consegui achar uma solução legal. Então, assim, a Carla... A Casa Cor, sem dúvida alguma, é um espetáculo. Mas, olha, a gente tem vontade de deslizar um pedaço de cada coisa e botar uma carreira. A gente quer levar um pouco de cada coisa, é verdade. Mas ficam as ideias, né? Ficam as ideias. Ficam as ideias. E é, assim, um lugar muito bonito, que é no Jockey. Então, a primeira parte é uma grande casa. A pessoa vai entrando em vários ambientes diferentes. sala de estar, o quarto do bebê, o quarto da criança e da menina de 4 anos, um ambiente que parece fazenda, enfim. Aí, na parte da rua, são várias casas que dão para o jockey. Então, são aquelas casas maravilhosas, assim, sabe? Que avista o jockey clube. Aí, algumas técnicas... Nós estamos falando da Casa Cor em São Paulo. As casas, que é, por exemplo, a cobertura da piscina, né? Como cobrir uma piscina. Então, fica um rolo. Imagina uma... Como é que é mesmo? Uma... Piscina Olímpica. Não, não, não. Agora, eu estou remetendo a janela para as pessoas terem ideia, né? A veneziana, né? Veneziana, tá. A mesma fórmula. A persiana. A mesma coisa, só que para tapar a piscina. Então, daí, tu liga lá e ela começa... E pode caminhar por cima. Eu só queria falar... Mais um ambiente para estar. A estrutura suporta... Peso. Dona Maria, eu queria fazer uma pergunta pudica. Pudica. Com esse frio todo, como é que a gente faz para esquentar quem é solteiro? Mas o que é isso? Mas o que é isso? É pudico. É uma pergunta pudica. Mas, assim, mas e por que que nós... Nós estamos na Casa Cor. Existe uma regra nesse programa, mas é porque... Vamos ver. Para trocar de assunto, a gente vai subir e fazer assim... Ah, porque vai ser a moda agora para avisar que tem bandido. Não, sempre foi. A avisar que tem bandido? Não, não. É porque a gente se inventou isso agora. Como se o senhor... O senhor... O senhor está com o cérebro... Será que eu estou lastimado? Tu está lastimado. Mas na lástima... Já lhe passou pela cabeça a ideia de sentar na aquecedora? Isso é isso. Olha! Sentar na aquecedora... Então, só o quê? Bom, ele falou aquecer de baixo para cima, solteiro... Bom, vamos fazer assim, vamos tentar organizar o negócio, então. Só um minutinho, nós já vamos resolver o seu problema. O seu problema. Então, vamos conseguir. Você está com saudades de mim. E quando eu volto, ele trocou de lugares. Ah, me trocar, me trocar. É três meses para cada um do lado da Carla. Não, é verdade. Já fiz até selfie com o Vitorino. Já fiz essa. A Carla é muito volúvel. Ela se adapta rapidamente. Achei que tinha estabilidade. Não, não tem aqui. Ela atura todo tipo de retardado. Ela atura todo tipo de retardado. Assim, ó. Assim que é isso. Em relação a casa-cor, eu queria só dar um último toque em relação a casa-cor. As pessoas imaginam assim, os ambientes são muito requintados, vai ficar muito caro. Não, não é isso, gente. Ele é referencial, é para você tirar ideias. É como desfile de alta costura. Você não vai usar um vestido daquele. Você tira ideias e tendências para utilizar, fazer um cantinho, uma coisa. Por exemplo, quem gosta de vinho, né, que quer ter uma adega em casa. Tinha uma adega maravilhosa que era feita de blocos de concreto. Quer dizer, um objeto reciclável, né, e que também não é caro. E era um bloco de concreto do lado do outro, empilhado, Magda. E ficou lindo. E até porque, vamos combinar, que ter uma casa, assim, só com coisas modernas, coisas que tu vê na revista, ou que tu vê na casa-cor, é uma coisa impessoal. Exatamente, mas ela estava com muito cara de, essa aqui é a minha casa. E aí lembrei até do Marne. Muito lindo, viu, Marne e Barcelos. Marne e Barcelos, existe com autofane, os senhores estão fazendo um programa paralelo. Ele me mostrou uma fotografia de um biltre. Um biltre, mas olha só, que desagradável, sua colega está conversando com vocês. Estava eu em São Paulo e lembrei de você. Trouxe presente? Simplesmente, não foi impossível. Não, já pegou o chicão, né? Não, o chicão. Não, é um presentinho. Eu saí na hora certa. Eu gostaria de dizer aos senhores, os senhores já sabem, que já estivemos reunidos com a nossa diretora do SOI, que ela voltou de férias, nossa diretora. Então vamos parar, ela está lá nos assistindo. Por favor, a sua colega, tão gentil. Lembrei do Marne e Barcelos, porque muita prateleira, muito móvel com prateleira, e também em cima das mesas de centro, nas mesas laterais, livros. Livros a mão cheia. Os móveis velhos caem em pedaço, assim, os móveis antigos, né? Eu acho que é por isso que ela lembrou do Marne. Claro. Não, dos livros, né, querido? Ah, não, dos livros, porque você está chamando o Marne de velho, não é legal isso aí. O Marne diz que faz um desafio, ele vai de calça aqui, tu vai de calça ali. Quem tiver a calça mais larga, perdeu. Não, surgiram os dois e sem calça. Eu sugiro que a gente troque o assunto, porque esse negócio não vai acabar bem. Eu também estou achando, o lado de lá está escolhendo o Marne agora. E o nosso telespectador não está entendendo a brincadeira. O que não é brincadeira é a reunião, ou foi a reunião, ou está sendo os encontros e os resultados dos estados, dos governadores dos estados, com o presidente interino, Michel Temer, com o ministro da Fazenda. Como é que foi? Qual a situação deste encontro? Anistia, anistia até dezembro. A decisão nada mais é do que um paliativo. O Rio Grande do Sul deixará de repassar 1 bilhão e 900 milhões de reais, por conta da sua dívida, que ultrapassa 52 bilhões com a União, e terá que ainda enfrentar o déficit. Porque o déficit previsto no orçamento de 2016 é de 4,6 bilhões. Deixará, reduzirá 1,9, ainda sobrará um déficit de 3,5 bilhões. Essa decisão hoje, tomada na reunião com o presidente Temer, tem dois aspectos. O primeiro é político. O presidente Temer está, tanto quanto debilitado, em função da circunstância política, ele ganha o apoio dos governadores. Já tinha dos governadores que fecham com o PMDB, mas mesmo dos partidos que estavam em cima do muro da oposição, ele agora terá de obter uma reciprocidade. Esse é um aspecto. Aliás, essa técnica foi utilizada pelo presidente Campos Salles lá no começo do século passado. Chamava-se a política dos governadores. Então, sobre esse aspecto político, ele tem um ganho. Agora, do ponto de vista econômico, como um paliativo, ele resolve temporariamente. Eu quero saber o que vai acontecer a partir de janeiro do próximo ano, quando as prestações voltarão à integralidade e os problemas continuarão. Aliás, acho que mais agravados pelo fato de que nesse período não vai haver recuperação da recessão econômica que o governo enfrenta, em consequência, está havendo uma redução na arrecadação de impostos. Então, o problema volta em janeiro. O problema é estrutural, enquanto os governadores, os legislativos, não mexerem na máquina burocrática, na estrutura da máquina, e adequar esta máquina à arrecadação, nós vamos permanentemente continuar nessa situação de penúria. Infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul, particularmente, digo, não merece isso. Choraram, choraram, obtiveram um resultado. Por falar em choro, eu acho que os governadores deveriam vir amanhã a Tavares, é um município que fica ali ao lado de Mostarda, no nosso litoral, porque amanhã começa o Seminário Nacional da Cebola. Como choraram bem lá, eles... Nada melhor, né? Nada melhor que chorar de novo. Agora, Budi, tem um componente nessa história interessante. Você já ouviu muito essa frase quando era garoto? O Chicão já ouviu muito porque ele gostava disso. Eu quero também, senão eu vou contar para todo mundo. O Rio Grande do Sul está acompanhando o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, todos os estados brasileiros. Por quê? O Rio de Janeiro oportunistamente colocou uma situação, digamos assim, mal emondurada, porque o estado de calamidade pública não cabe para a falta de gestão, falta de recursos, para a falência financeira. A calamidade pública se vincula a fato superveniente não previsto, notadamente ligado à intempérie ou à saúde pública. Não é nenhum dos dois casos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é incompetência mesmo, gastaram o que não tinha, fizeram lambança, e aí a decretação do estado de calamidade pública poderia facilmente ser derrubada. Só que ninguém tem interesse em derrubar a decretação do estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Porque todos os estados querem que a União socorra o Rio de Janeiro e depois usar essa expressão, Chicão. Eu quero também, ou eu vou contar para todo mundo. Ou seja, o Rio Grande do Sul pode se beneficiar, inclusive, dessa lambança do Rio de Janeiro. O meu representante em Canela, Leonardo Ronquete, diz que, avisa aí que o senhor Gustavo Torino foi visto antes no Laje de Pedra, com uma senhorita loira muito bonita. Opa! O que ele estava fazendo o Laje de Pedra? Opa! O que ele estava fazendo o Laje de Pedra? O que ele estava no final de semana no Laje de Pedra e estava... Aliás, fiquei de mandar um abraço para o Leonardo, super querido, educado, extremamente educado, me cumprimentou no café da manhã lá no Laje de Pedra. Obrigado, Leonardo. Olha, eu até, eu anotei aqui para mandar o seu abraço, como você pediu, mas, enfim, obrigado pela gentileza. De fato, ele me cumprimentou, extremamente educado, uma pessoa querida e que gosta do programa. Aliás, não foram poucas as pessoas que mandaram um abraço. Sim, imagina aí o que ele estava fazendo no Laje de Pedra, no fim de semana, com uma loira. No Laje de Pedra. Não estava sozinho lá. Não, não, eu vou te perguntar, porque hoje... Eu vou estudar lá, né? A pergunta. Bom, pode, Mário Barcelos. Eu fui no Congresso da Cebola, do Burdi. Mas não era lá, ainda bem que era uma loira. A peroração do Burdi, muito bem colocada, a respeito do problema do Rio Grande do Sul, só me resta dizer uma coisa, os governos estão podres. O governo brasileiro é podre. O governo anterior, e esse governo atual é podre, com o aparecimento de uma acusação contra o ministro-chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha. Ele está muito preocupado com isso. Ele disse que isso não existe. Seria multado em 100 mil reais. Ele disse que não recebeu nada ainda. Então, nós estamos vivendo um momento muito grave, muito triste, da República Brasileira. Você se referiu ao presidente Campos Salles, que era da época da política do café com leite, Minas, São Paulo, São Paulo, Minas. Só saiam os presidentes de lá. E o Getúlio quebrou isso aí em 1930 com a Revolução de 1930. Eu não vejo alternativa para nós. Se não economizarmos, se o Brasil não economizar, se o Brasil não cortar os seus gastos, como o Estado do Rio Grande do Sul, e buscar outras metas financeiras, além do aumento de impostos, aliás, o presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, que foi o candidato a governador do Estado de São Paulo, já se posicionou dessa forma. A Fiesp e todas as confederações, todas as indústrias do Brasil, as federações das indústrias do Brasil e do comércio do Brasil, não aceitam um novo aumento de impostos. Porque não é possível, as empresas estão fechando pela carga de impostos, que é a mais alta do mundo. Não dá para ter empresa neste país. No sábado, eu tive como título da coluna que publiquei no portal e no Jornal do Sul, o título foi benefício não pode ser para um só, em relação ao que disse o Gustavo Vitorino. Acontece que o Gustavo Vitorino esqueceu que o Rio de Janeiro teve um grande advogado, nessa jogada toda, que pediu 6 bilhões em função da Olimpíada. O Estado do Rio de Janeiro deve de salário, foi a 2 bilhões e 100 milhões por mês. Deve 450 milhões do salário de maio. Não tem dinheiro. E alegou que precisa de 6 bilhões e aí entrou na jogada o ex-governador do Rio de Janeiro, que mostrou facciosismo, parcial, que foi o governador do Rio, advogou em favor do Rio, em favor do Rio de Janeiro, para receber Moreira Franco, que o Brizoma chamava de Gato Angorá. E o ministro Eliseu Padilha, politicamente muito mais forte, junto ao presidente Temer, não teve a coragem de defender só o Rio Grande do Sul, sabendo que seria uma injustiça. Então, Moreira Franco, perante a nação, se queimou. Mas em relação ainda à acusação feita a Eliseu Padilha, que já desmentiu, na verdade, o que estão cobrando é o pagamento de uma assessora, ao tempo em que ele era deputado federal. A legislação de desde 2004 permite que os deputados federais tenham os seus estados escritórios e uma dessas funcionárias moradora de Canoas vinha diariamente trabalhar em Prodolá e portava para Canoas. Então, acharam lá, pensaram que esse pagamento era irregular. Claro, não é. Os 513 deputados federais, todos têm assessores nas suas bases eleitorais. Senadores também, todos eles têm escritório aqui. Todos eles têm escritório aqui em São Padilha, tem há muitos anos. Mas essa discussão toda, eu acho que o foco que eu quis dar é exatamente isso. O Rio de Janeiro, todos os estados estão acompanhando o que o governo federal vai fazer com o Rio de Janeiro. Seja lá o que for que fizer com o Rio de Janeiro, os estados vão querer saber. O Eduardo Paes teve um gesto muito digno, o prefeito do Rio de Janeiro. Quando o Moreira Franco alegou que o motivo para o pedido de socorro seriam as obras da Olimpíada, eu disse, não, não, não. Não bota a Olimpíada no meio. O problema é da má gestão das finanças da administração. A Olimpíada não precisa de nada. A Olimpíada está fora. Deixa eu ver que vocês estão falando de governadores. Eu quero fazer uma nota social, na verdade, social. Nós estamos falando de país, de problemas, porque nós temos que pensar nessas juventudes que estão chegando aí. Eduardo Telecheia Cairoli e Raquel Uric Cairoli, junto com o Antônio, estão participando do nascimento, agora, algumas horas atrás, do Martim, ou Martim, eu não sei a pronúncia correta, que é o filhinho deles que nasceu no dia de hoje, no final do dia de hoje, início da noite de hoje, no Hospital Muinhos de Vento, que são, que é o neto, o outro neto do nosso vice-governador, Cairoli, e da Goia Telecheia Cairoli. Então, os nossos cumprimentos ao casal, o Eduardo, que a gente convive muito com ele, principalmente na Federação, onde ele é um dos diretores, a Raquel, o Antônio, que é o maninho mais velho do Martim, que nasceu hoje. E falando em coisas boas, vamos lembrar que a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. É só na NET que você tem o Nau, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, banda larga, com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas 15 reais por mês, por três meses no Combo Multi. É exatamente isso, são só 50 centavos por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra em instalação gratuita. Visite a loja na Rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus, ou ligue para o 0800 200 0901. 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. São bem fáceis. Vitorino, o mundo é dos negros. Quero mandar um abraço para minha amiga Milka Wolf. Você que segura aqui. Gente, esse é imperdível. Museu da Moda de Canela. É o único do mundo. Eu já tinha ouvido falar, a Milka sempre me convidava, mas eu não tinha ido visitar a Magda, saí de lá chocado. É, ele está aberto diariamente, das 10 da manhã às 19, ele fica na estrada que liga Gramado à Canela. É a história da humanidade contada através da moda. É uma aula de cultura onde você vai conhecer desde aquelas roupas dos primórdios, Burt, Pesopotâmia, Grécia, Roma Antiga, como é que eram os trajes, as roupas, até a modernidade. São 4 mil anos de história e cultura da moda. É muito bonito, é muito bonito mesmo. Olha, é um espetáculo lindo. Eu não conheço outro no mundo, museu como esse. São centenas, milhares de peças. Olha, é um espetáculo imperdível. Você está vendo? Chocado. Não, não é um espetáculo. E você sabe o que eu falei lá, Marni? Eu falei para a Milka, a Milka tem um companheiro que eu gostaria que viesse aqui, porque ele é um admirador dessa coisa da cultura, é um aficionado por livros. E lembrei de você, Marno Marcelo, tenho certeza que você iria se emocionar, porque ela reproduziu os principais... Ela não tem uma loja da Quinta Avenida, a gente fez a Quinta Avenida? Não, não, não. Não, não, não. Ela reproduziu. Ela é proprietária de um imóvel ali. Ela reproduziu, ela reproduziu os grandes vestidos das grandes atrizes dos grandes filmes. Então, é um negócio lindo, porque, por exemplo, aquela cena da Marilyn Monroe é espetacular. Gilda, nunca existirá outra mulher. Gilda, Rita Hayward. Rita Hayward. Você pode, eu vou mostrar para vocês o material gráfico do museu, mas vocês podem fazer uma visita, assim, para preliminar, até saber como é que vocês podem ir até lá e tal. É só você botar www.museudamoda.decanela. Mais didático é impossível.com.br. Sugiro que o Barney vá de Fraque e Cartola. Que bengala. É muito bacana. Agora, Marno, olha, eu lembrei de você, porque eu tenho certeza que você ia se emocionar. Você ia se emocionar. Porque é uma viagem pela história. É a história da humanidade contada através da moda. É emocionante. O interessante, você me fez lembrar, eu estou relembrando o nome da senhora, da dona Milka, porque eu estive um dia ali no 5ª Avenida, eu comprei dois imóveis para um amigo de São Paulo ali, e tinha uma loja de antiguidades com móveis, uma coisa lindíssima, e tinha me dito que essa loja de antiguidade seria a dela, por isso que eu liguei. Não, pode ser que a peça seja... Ela é proprietária da loja. Ela é proprietária da loja. Ah, sim. É lindo. É um espetáculo realmente imperdível. E não são só as roupas, mas a ambientação. Ela cria o ambiente. Então, por exemplo, a vitrine das melindrosas, a França dos anos 30 e 40, é um negócio emocionante. As roupas das grandes atrizes nos grandes momentos dos grandes filmes. Aquele vestido preto do filme Gilda, que a Rita Hayward fez o mundo ficar... Meia-noite em Paris. Meia-noite em Paris. Gata em telhado cinza. Espetáculo. Gata em zinco. Telhado zinco. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Assim, são cenas... Tennessee Williams. Cenas recriadas. A história da roupa na Grécia, por exemplo. Não existia máquina de costura. Não existia costura. Por isso que as togas... As roupas eram enroladas no corpo. Era um negócio fantástico. E, por exemplo... Imagina você usando a caminhada da linda, aquela caninha enrolada. Márcio, você podia fazer um museu vivo aqui. Amanhã vira com uma toca. Isso. Uma tanguinha daquela... Depois, no outro dia você... Eu saí de... Márcio, Márcio. No verão você vende Fernando Gabeira. Isso. Uma tanguinha de crochê. No verão ele vende camisa de filho. Mudando completamente de assunto. Os meus filhos mudam de nome. Mudando completamente de assunto, mas nós não podemos deixar de falar. No falecimento hoje do advogado, que foi também deputado, enfim, ex-parlamentar, Arios Sieger, né? Que faleceu nessa segunda-feira, em Santa Maria, aos 93 anos de idade. E o velório está acontecendo aí na cidade de Santa Maria, no cemitério de Santa Rita. E o sepultamento será nesta terça-feira, no mesmo cemitério. Eu não tenho horário de sepultamento, eu confesso a vocês que... Ele foi uma grande liderança do PSD, Partido Social Democrático. É a época dos militares. Não, não, bem antes. Bem antes do regime. Não, não. Ele se engajou na política com a rede de ofertação. Sim, depois entrou na arena. Entrou na arena. Foi um deputado muito atuante. Eu conheci, era um... Falando em política, dona Magda, hoje indicou o nosso ex-colega de bancada, o Farid Germano, me comunicando que é candidato à vereança em Porto Alegre. Um abraço para o Farid Germano, está registrado aí. Os homens de preto estão um charme. Adoro todos vocês. Marta, olha aí. Os homens da bancada estão fazendo sucesso. Obrigado, Marta. Bom, olha para os homens da bancada. Boa noite. Por favor, leia. O cinza, o cinza, ele tomou uma foto. O milas e deu uma olhativa. Pergunte ao querido Marmi o seguinte, dois pontos. Lembras, Marmi, do falecido Omar Hugo Schumacher? Meu grande amigo, primeiro repórter resto da televisão. Nosso amigo no Rio de Janeiro. Sou amiga do Mário Pereira Filho, dono da editora Top Books. Saudades do Rio de Janeiro. Eu e minha família moramos muitos anos, aliás, os melhores anos da década de 70. Tenho um carinho por todos, eu e minha mãe Noemi. Beijo a todos. Angélica Casar. Não, Angélica. Só Angélica. Ou Maria Otília Schmitz. Um abraço. Um abraço. É uma grande figura. Eu chamava ele de Capitão Marvel, porque ele tinha o rosto parecido com o cara. Lembra daquela figura? Sim, sim. É do DC Comics, o Capitão Marvel. Olha o teu... Dizia Shazam. Shazam. Por que Shazam? Salomão. Salomão. Hércules. Atlas. Zeus. Aquiles. E Mercúrio. Shazam. Isso que é cultura. Vamos saudar o inverno. Por favor. Vamos. Quatro minutos de inverno. Já temos quatro minutos de inverno. Vamos saudar o inverno. Já notei a mudança aqui. Com Mário Quintana. Vamos lá. Disse Mário, o vento assovia de frio nas ruas da minha cidade, enquanto a rosa dos ventos eternamente despetala-se. Falando em vento, Cruz de Sousa, que morou grande parte de sua vida em Florianópolis, a época em Florianópolis ainda não tinha Bahia Azul, não havia o aterro, o mar chegava até a área do mercado. E o vento, quem conhece o inverno de Florianópolis sabe o que é o vento, que é sibilante. Cruz de Sousa, que era a grande expressão da poesia simbolista no Brasil, escreveu Velho vento vagabundo, no teu olhar sonolento, leva ao longe estilamento, além do escarmo do mundo. É um belíssimo poema que encerra com essa estrofe. Eu quero perder-me a fundo no teu segredo nevoento. Ó, velho envelado vento, velho vento vagabundo. Como com o V, ele reproduz o vento. Eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aí, um apêndice. Quem foi amigo pessoal do Mário Quintana, o nosso Bud, trabalharam juntos no antigo Correio do Povo. Eu me lembro da humildade do Mário Quintana. Era um gênio humilde. Como todas as grandes personalidades, todos os gênios são profundamente humildes, porque eles não sabem aquilatar a sua genialidade. Quem é gênio sempre se acha, acha que pode melhorar. E ele era assim, exatamente assim. Uma das pessoas mais humildes que eu tive o privilégio de apertar a mão foi o Mário Quintana. O Mário tinha uma amizade muito sincera e muito linda com a Bruna Lombardi. E a Bruna Lombardi telefonava. Adorava os poemas dele. Ela é poetisa também. Mas ela telefonava três vezes por semana para o Mário. Tinha um horário. Uma e meia da tarde, ela telefonava e o Mário já estava nas... Mas de vez em quando o Mário tinha algum outro compromisso, tinha que dar uma entrevista, queria dar um passeio. Então ele passava pela minha mesa e dizia assim, avisei a telefonista. Bruna vai ligar. E se eu não estiver aqui, você por favor atenda. Então a Bruna ligava. Como está Mário? Ele está se alimentando bem. Largou. Largou o cafezinho e o... Como é que ele gostava de comer o... Quindinho. Quindinho, quindinho. Ele está se cuidando. A saúde como está. E era assim. Três vezes por semana ela cuidava por telefone do Mário. E nós todos. Você sabe que eu entrevistei a Bruna Lombardi diversas vezes no programa de televisão que eu tive em São Paulo. E ela sempre dizia uma coisa. Que não existe amor, existe cumplicidade. Porque se não existir cumplicidade dentro do casal, pode ser amor, sexo, tudo. Isto vai acabar com brevidade. Cumplicidade. Este é o tema do amor. Isto foi dito muitas vezes pela Bruna Lombardi, que continua linda, mas ela aos 30, 25 anos era ela, por favor. Era baixinha, viu? Era baixinha. Vários conselhos de como se esquentar no inverno. Não era essa a pergunta. A bregunda, a bregunda. A bregunda, a bregunda. E a resposta. Da bregunda. Primeira resposta. Para se esquentar, lançou o térmico. Várias. E uma outra escreveu o seguinte, ó. A Marni, adote um cão. Além de ajudar a aquecer o corpo, são ótimas companhias para aquecer o coração. Amor ilimitado, Miriane de Petrópolis. Petrópolis, que perguntou por mim, enquanto não estava, no programa, o que vocês andaram falando? Eu disse que... Ela te defendeu. Eu não quero nem passar. Eu disse que tu tinha tirado uns dias de férias, tinha ido para São Paulo, não sei se eu sabia que tu estava na Casa da Coro ou não, mas tem alguém aqui nessa bancada que duas ou três vezes insistiu em dizer que tu tinha saído para colocar silicone, não sei aonde, não sei o que. Não, eu já coloquei. Não, não. É, mas tu sabe que só tem uma pessoa canalha aqui nessa bancada. Quem será? Não, ela deve ter te dito quem foi. Quem será? Tem dúvida. Não, querida. Eu ia te sugerir para o Marni adotar um lutador de maitai no frio, são fortes. Esse que está com a esquerda, que tu fez selfie, não sei o que. Ih, olha só. O que você não falou mais coisa porque ninguém deu erro. Eu vou encaminhar a direção, uma reclamação formal, porque a máquina está me perseguindo nesse programa. É um absurdo a forma como eu sou tratado. Agora, inclusive, flexionando a verdade, porque eu não falei isso. Chicão, uma provocaçãozinha. O que que houve com o teu México? Mexico? O que aconteceu foi o seguinte, o México. Olha aqui. O México teve um dia de Brasil, só que foi em Campo Chico. Pela manhã, veio uma ligação de Santiago para a cidade de Santa Clara, na Califórnia, para o Vargas, o jogador chileno, que voou no campo, estava dopado. A 140 e fez quatro gols. Que a mãe dele estava com sérios problemas de saúde, poderia parecer. E o Vargas disse que iria voltar para Santiago. E a mãe disse assim, não, eu quero que tu jogue e dedique a vitória ao povo chileno. Ninguém segurava o Vargas. Podia botar dois times ali. O México é mais time como conjunto. Individualmente, o Chile é mais time. E o México teve um dia de Brasil, 7 a 0. Mas, com detalhe, o México caiu de pé. Até o último minuto, o México tentou o gol. O Brasil, não. O Brasil caiu de quatro. Olha, em relação à vitória do Grêmio, eu quero trazer o que eu considerei a melhor manchete de todos os jornais do país, em relação ao jogo de futebol, da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. O Estado de Minas, editado em Belo Horizonte, que teve como manchete, em Noite de Nevoeiro, o Cruzeiro segura a lanterna. Que beleza. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço grande, apertado, para a Janete Barcelos. A Janete Barcelos ia ir do Parque dos Maias. E ela é tia da Débora. A Débora é muito amiga do nosso sétimo elemento, que é a pessoa que é o nosso anjo da guarda. Ela, às vezes, é o sétimo, hoje ela é o sétimo. Hoje ela é o sétimo. Do nosso sétimo elemento. Às vezes ela é o oitavo, mas no oficial, ela é o sétimo elemento, o nosso sétimo elemento. A Janete assiste o nosso programa todos os dias, gosta de todos nós igualmente. Beijos e abraços, Janete Barcelos. A Milka está assistindo o programa, ela disse, olha, a loja da 5ª Avenida era minha sim, o Marni tem razão. As antiguidades que eu tinha na loja foram todas para o meu museu em Canela. A Milka está assistindo o programa. A Milka está assistindo o programa. Muito bem. Obrigada, a Milka, que assiste o nosso programa. Deixa eu dar um pouquinho mais de peso no programa, peso com coisa ruim. Isso. Oi. Quer estragar, então? Isso. A Oi pediu recuperação judicial agora à tarde. Está no ossul.com.br. Um dos maiores grupos de comunicação do país, né? A alegação é de dívidas de R$ 65 bilhões de curto e médio prazo. Significa o quê? Os clientes? Ela está com um número muito significativo de ações judiciais e ela teme a penhora generalizada, não apenas de patrimônio, como também de ativos de curto prazo e dinheiro em espécie. Então, temendo essa penhora generalizada, que prejudicaria o andamento da empresa, ela entrou com um pedido de recuperação judicial, o que bloqueia e muda o panorama jurídico de todo e qualquer tipo de bloqueio ou de penhora. É uma pena, eu fico triste, porque sempre que uma grande empresa como essa enfrenta dificuldades no nosso país, representa o quê? Menos impostos, menos empregos, tem gente que diz, ah, porque a empresa estava, porque é bem feito, porque não sei o quê. Teve um grupo de comunicação aqui do Sul, ficou envolvido aí, todo mundo sabe o negócio de fazer lote, a gente, ah, porque não sei o quê. Gente, a gente tem que torcer pelas empresas, empresa é mais imposto, empresa é mais emprego. Mas não paga imposto também é problema. Não, não, mas de um jeito ou de outro as empresas acabam sendo cobradas e pagando. Eu me preocupo muito menos com o dinheiro que vai para o governo e muito mais com o dinheiro que vai para o bolso do trabalhador, que é emprego. Falando nisso, uma outra notíciazinha ruim, eu vou emburacar tudo. O nosso glorioso Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, decidiu que a contribuição assistencial agora é obrigatória. Tem um imposto sindical obrigatório. Aí, uma liminar concedida pelo seu Marco Aurélio de Mello, ou diferente, criaram a contribuição assistencial, que na verdade só mudou de nome, porque é um segundo imposto para o trabalhador pagar para o sindicato. Tem que pagar outra coisa? Sim. Aí, alguns trabalhadores conseguiu impugnar, alegando de que não eram associados, portanto, não tinham que pagar. Tinha que pagar apenas o imposto sindical, que já é uma excrescência por ser obrigatório. Pois o nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, decidiu que vai ser obrigatório também para o trabalhador. Eu queria agradecer aqui aos ilustres juízes e desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, porque realmente os sindicatos e a CUT e as centrais sindicais estão precisando muito de dinheiro. O trabalhador, não. Os senhores tornaram obrigatório um dinheirinho que vai sair do salário do trabalhador, leite para os filhos e vai para dirigentes sindicais. Parabéns. Eu queria agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, pela decisão simulada sobre o número 86. Bom, em compensação, eu peço a sua atenção. Você quer realizar a viagem dos seus sonhos? Quer fazer isso com a melhor agência de viagens? A Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a quatro cidades nos Estados Unidos. Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 13 e 4D em todos os parques. Além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora, a Tia Yara vai fazer um convite especial pra você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Tô esperando por você. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona pra você e sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato. O telefone é 5133326935. Posso falar de um cara de pau? Desculpa o tempo. Pode, sim. Não tem problema. Um cidadão argentino, um traficante argentino, não queria ser reconhecido e tal. Então, ele foi num médico no Paraguai e o Paraguai retirou as impressões digitais dele. Ele ficou sem impressões digitais. Nossa, que bom. E aí, eu não sei como a polícia brasileira conseguiu prendê-lo e agora está sendo devolvido pra Argentina. Pra vocês acharem que é brincadeira minha, o nome dele é Ibar Esteban Pérez Corrade. É o homem mais procurado da Argentina. Três homicídios e uma série de focatruz realizadas na Argentina. Mas como é que alguém consegue tirar as impressões digitais, hein? Como é que esse tipo de cirurgia... Deve ser fácil, deve ser fácil. O Zé Dissão não mudou a cara? Sim, mas será que mudou pra pior? Entendeu? Cara de pau, né? Entendeu? Então, eu acho o seguinte, né? Mas eu acho que elas gastam também, né? Eu tenho as minhas já gastaram mais. O Zé Dissão não tem a impressão digital, tem? Eu não sei. O Vitorinho deve saber. Não sei. Eu quero saber se vocês se sentiriam tranquilos, já que não vão, né? Nas Olimpíadas. Ah, eu acho que não. Eu não. Tá muito complicada essa história das Olimpíadas. Bom, o que foi essa recuperação que foi feita de um traficante em pleno hospital, que é o hospital sede das Olimpíadas. Sede do fim do mundo. Entendeu? Sede do fim do mundo. Quem é que vai se sentir seguro? E só pra complementar esse ex-detento de Guantanamo, né? Sim. Que os Estados Unidos consideraram ele ligado à rede Al-Qaeda, quando da queda das Torres Gêmeas, aquele atentado horroroso. E agora ele estava no Brasil. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas. Ele já estava exilado, ou é refugiado, o termo que se usa, no Uruguai desde 2014. E agora já tinha pedido três vezes pra entrar no Brasil. Tinha sido negado a entrada dele e mesmo assim ele estava no Brasil. Quer dizer, olhos ligados nessa Olimpíada porque a coisa não tá fácil. O Rio de Janeiro, há muito tempo, tem um Estado paralelo. É. Mário Morolá, conheço. É, é Estado paralelo. Uma notícia que interessa. Mas assim, no hospital, que vai servir de sede das Olimpíadas, não tem hospital mais. Vale tudo. É um pouco... Vale tudo. Carla, a Abin tá monitorando um site do Estado Islâmico em português. O ministro da Justiça deu entrevista esses dias dizendo que a Abin está monitorando, está acompanhando, mas o site foi instalado num servidor internacional, possivelmente na Indonésia, mas um Estado em português, um site em português que está convocando combatentes, convocando jovens brasileiros a participar das ideias. O Chicão uma vez brincou aqui, até que veio o Estado Islâmico, que blá blá blá. Chicão, eles já estão aqui, Chicão. Eles já estão. Fala, Burdi, que tu ia falar. Por tudo eles estão. Eu perdi a... Ah, tu perdeu. Mas, em síntese, é o seguinte, a Quinta Vara, a Justiça de Porto Alegre, decidiu impedir o bloqueio de prédios da Prefeitura por grevistas. Eu estive hoje na Prefeitura, eles não ficam mais de fronte ao Paço Municipal na Praça Montevidéu. Hoje, bloquearam a Secretaria Municipal da Saúde, como na semana passada bloquearam a FASC, que dá assistência a menores e que não puderam ter acesso ao benefício que a Prefeitura é de sede. Então, cada dia, bloqueio uma atividade que custa dinheiro público. E agora, essa decisão foi uma decisão de bom senso em defesa do interesse público. A multa vai de 5 mil a 50 mil reais. O sindicato tem o direito de reivindicar. A Prefeitura já disse que não tem mais negociação porque mostrou, provou, comprovou que se for dar na íntegra os 9% de reajuste, vai ter que tirar de algum outro setor vital. Então, está pedindo compreensão para fazer o pagamento, sim, mas de forma parcelada. Como não há atendimento a essa reivindicação, eles continuam com o protesto, é legítimo. Só não pode impedir o funcionamento do serviço público, porque aí é o interesse de toda a cidade que fica prejudicada. Olha só que coisa esquisita. Hoje, passando, o Roger não mandou para nós aqui, hoje, passando pelo prédio do Conselho Tutelar, micro região 7, Restinga, havia um aviso. Estamos em greve. Conselho Tutelar. Pode isso? Cargos eletivos realizarem greve e os suplentes não podem assumir? Nós sabemos. Os suplentes deveriam assumir, mas nós sabemos que as eleições... O Conselho Tutelar faz isso. Quer dizer, o Conselho Tutelar, em alguns casos, é a plataforma para chegar à Câmara Municipal. São candidaturas insufladas, mantidas por partidos políticos. Se o partido faz oposição à prefeitura, claro que agora eles querem bombear a greve. Ah, não, mas aí não dá. É, isso aí não dá. Eu acho a história do Conselho Tutelar, outra bobagem que inventaram. Eles inventam cada coisa. Associação não sei o quê, Conselho não sei o quê, Comissão não sei o quê. Eu não acho, sabe? Eu acho que é a ideia... Eu acho que é a ideia boa. A ideia é boa. Tem uma proximidade com a comunidade. Falta esse approach com a comunidade. Eu acho boa. Eu acho que humaniza. Eu acho que é aquela pessoa que passa pelo Conselho Tutelar e vê tanta coisa errada nesse mundo. Eu acho que, de certa forma, depois para roubar a merenda vai ter um pouco mais de dificuldade, se é que é ser humano. Eu acho que essa proximidade com a comunidade, com aqueles mais carentes, aqueles mais pobres, pode sim ser importante. Ah, se é uma mola propulsora para depois ser vereador ou etc, mas pode ser também um estágio. Eu estou justificando a adesão de alguns conselheiros tutelares à greve, porque eles estão vinculados a partir... Só isso, não estou criticando. Não, mas eu acho importante. Eu estou falando aqui com o Vitorino, porque eu já sei que ele não gosta. Eu continuo não gostando. Eu não gosto desses apêndices que criam de serviço público, com custo, com não sei o que. Eu não gosto desses apêndices. Essas agências que criaram, por exemplo, olha o que se transformaram nas agências hoje. Sindicatos de quem deveriam fiscalizar. É verdade. Esses conselhos tutelares, das situações limites que nós vivemos, Carla. Veja o caso do menino esse lá que foi morto. Das situações limites que nós vivemos, esse que teve o julgamento lá agora. O menino que foi morto pelo pai, o pai era médico. Fungiu o nome agora. Ai, me esqueci muito. Me deu um branco, é de tão traumatizado. Bernardo. O caso Bernardo. O caso Bernardo. Bernardo, nós temos dezenas de Bernardo aqui no Rio Grande do Sul. Mas o Bernardo é um cura bem, mas imagino. Porque o Bernardo chegou na frente de um juiz que tem poder para isso. O conselho tutelar é a primeira pessoa que a pessoa pode procurar dentro da comunidade. Eu acho que um dos problemas do conselho... Ele não teria como afastar... Agora, dona Carla, eu não estou... Esse juiz, em princípio eu não culpo o juiz, porque o pai, ele chamou o pai, e o pai foi para a frente desse juiz, desse senhor, e disse o seguinte, lamentando-se da falha dele, doutor, eu prometo que eu vou melhorar com o meu filho, etc, etc. Como é que um juiz não vai acreditar na palavra de um pai? É uma situação muito ruim que foi metida esse juiz. Magda, eu estive ontem, falando violência, menino, eu estive ontem na caminhada, fui dar um abraço ao nosso amigo, querido amigo, Carlos Eugênio, a caminhada, lembrando aquele menino maravilhoso, Rodrigo, eu vi, olha, no bairro Maitá, a população tão amedrontada, aquele frio, mas ali as pessoas conversando, é o medo, é o medo, é o medo. E o governo, em vez de tomar uma medida de impacto, e ele é possível, quem conhece segurança sabe que existem medidas para serem tomadas, e lamentavelmente essas medidas vêm sendo protegidas. Além da tristeza em estar lá, abraçando os pais, e ali, um ato de solidariedade, a perspectiva que não existe de que esse problema vai ter algum encaminhamento. Mas muita culpa tem também por parte da população da opinião pública, Butch. Você sabe aqueles dois anjinhos, o de 10 e o de 11 anos, que roubaram um carro e estavam com 38 atingidos na polícia? Muito bem. Lá, os seis policiais que participaram da operação estão presos. A polícia está investigando a conduta dos policiais. Tudo porque o menino de 11 anos, que sobreviveu, que disse que estavam armados, trocaram tiro com a polícia, recebeu a visita do não sei do quem, da associação não sei o que, do conselho do diabo com o carrega, não sei o que, meio mundo foi falar com o garotinho, o garotinho no outro dia mudou o discurso. Não, a gente não tinha arma, a gente tinha pego o carro só para dar uma voltinha, as imagens das câmeras de segurança mostram. Mas não, o garoto no outro dia mudou o discurso. Então, assim, tem muita gente para defender bandido e vagabundo e pouca gente para defender o cidadão de bem. Eu acho que nós temos que acabar com a hipocrisia. Lembra quando estava aqui na mesa, a representante de um partido de esquerda, que estava indignada porque não sei o que, porque o estupro sei o que. Eu digo, olha, a lei mais severa contra o estupro que tem na Câmara Federal é feita pelo seu Bolsonaro, que prevê a castração química. Quem é que impediu a votação? Quem é que bloqueia e quem é que não aprova o projeto? As pessoas que estavam ontem no ato de solidariedade são filiadas ao PIB, que é o partido do interesse público, que são as pessoas que trabalham, que têm medo de sair de casa cedo, que têm medo de chegar um pouquinho à noite em casa e que pagam imposto. Que sustenta essa turma que quer ser dono da opinião. É, não tem vínculo partidário, não tem nada do bandido absolutamente, muito pelo contrário. Eu queria só ressaltar um assunto de interesse público, um assunto local. Estava marcada para quarta-feira uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir a lei encaminhada pelo Executivo para a criação do Uber em Porto Alegre. Essa audiência foi adiada para a próxima semana porque o número de inscritos é muito grande e o plenário principal da Câmara está em reformas. O plenário menor, chamado Ana Terra, não comporta o número de interessados em participar. De qualquer modo, este é um assunto que vai entrar em debate de uma forma muito adequada. Foi estabelecida pelo presidente Cássio Trogildo, estabelecida o funcionamento de uma audiência pública em que todas as pessoas vão se manifestar. Já ouvi por parte do vereador Adelicel, que é do PT, de oposição, uma consideração que publiquei na coluna, inclusive, de que o projeto está muito bem elaborado. A comunidade vai se manifestar e a lei vai ser votada para que se instale ou não. Eu acho que irreversível, Uber. Eu recebi uma mensagem de uma telespectadora indignada, xingando todo mundo aqui, mas a minha em especial. Eles não podem me xingar. Mas sabe o que eu parei para pensar? Eu só não vou botar o nome dela porque ela foi grosseira, usou palavras que o traga. Mas ela disse o seguinte, engraçado, o senhor é contra os camelôs em frente das lojas estabilizadas. No entanto, o senhor defende o Uber. Eu parei para pensar. Eu digo, sabe que ela não está de toda errada, não? Sobre camelôs... Ela não está de toda errada e eu quero repensar a minha posição em relação ao Uber. Deixa eu só ver se vocês passarem para o camelô. Carla, diz o Marcelo, aquele terrorista que foi solto de Guantanamo e mandado para o Uruguai, quem mandou soltar foi o Obama. Sim. Foi mesmo. Foi mesmo. Foi. Foi. Eu hoje fui... Depois eu passei hoje... Só para voltar à questão, né? Eu cheguei de São Paulo sexta-feira de noite, peguei um ônibus e fui para Gramado. Sim. E do meu lado, me acompanhando, foi uma delegada de João Pessoa. Bom, a viagem passou assim, em instantes, porque ela me contou muitas coisas. Entre elas, que eles estão pleiteando por lá, que os delegados tenham o poder de adotar as medidas protetivas, por exemplo, para proteger as mulheres. Porque hoje, essa medida protetiva, ela é requerida, né? O delegado que tem esse primeiro contato, está sabendo o que está acontecendo com a mulher, ele encaminha para o juiz e o juiz não dá em 24 horas, né? Não tem como conseguir, em 24 horas, atender tantas demandas. Então, que eles estão querendo ficar com esse poder de conseguir adotar uma medida protetiva, que eu achei muito legal. Essa aluna aqui também... É, mas diz que daí tem um problema, né? Tem um aspecto jurídico aí que precisa ser sobreposto. Exato, de corporação, não. Que juiz não quer de poder. Totalmente, totalmente. O juiz não abre mão de poder. Que é uma pena, porque eu acho que... Esse é um pleito antigo dos delegados, as delegadas e os delegados das delegacias especializadas, notadamente a da mulher, é um pleito antigo deles. Porque a justiça não tem condição de atender com a devida presteza. Exatamente. E muitas vezes, uma hora é a decisão entre a vida e a morte de uma mulher. Não, ela disse, eu já deixei uma mulher, várias, né? Assim, no interior, que ela foi para o interior, quando ela estava lá no interior mesmo. Doutora, aconteceu isso, isso e aquilo. E aí, ela botava a mulher e o filho, pagavam uma hospedagem em algum lugar, porque senão a mulher ia morrer, entendeu? Ela tinha certeza que a mulher ia morrer. Então, por pena, né? E porque sabia que a mulher não tinha condições e tinha um bando de filho, ela pagava uma estadia, duas, e dizia, sai daqui, senão tu vai morrer. Aqui não é muito diferente não, viu? Pois é. A ex-delegada, agora nós temos uma outra delegada lá, mas a ex-delegada, a doutora Rosane de Oliveira, várias vezes teve no meu programa, ela disse, olha, são 20 medidas protetivas que eu peço por dia. Eu já entro, chego a ligar para o juiz, coisa e tal, ela disse, a situação é dramática. A gente faz no final do dia a escolha de Sofia. Porque tem pessoas que você sabe que vai sair dali, vai sofrer violência física ou até morrer. Gente, eu preciso fazer... O Paulo Pletsch disse que já está pronta a minha coleção de camisas de junho, julho da Gola, para usar. Olha, vai, tem que alisar. Chique. São cores bem calientes, Luiz. Oi, cores bem calientes. Escuta, hoje tu está contemplada com fazer a frase da Devassa. Mas já? Já, você me escuta, o tempo rústico, como diz aquele. Eu não é, eu estou meio devagar. Não, então vai te acelerar. Tá, tá. Vai lá. Vou me acelerar. Tá, vai te acelerar que a frase é tua. Fala dos aniversários. Mas antes dos aniversários, eu tenho um assunto importantíssimo para dar. O prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, publicou um decreto autorizando a polícia, a Guarda Metropolitana de São Paulo, que é muito grande, e outros órgãos na cidade de São Paulo, de retirar os móveis e utensílios de pessoas que estejam vivendo nas ruas de São Paulo. São Paulo, mas tem um porém, tem que ser consenso. Então não adianta nada. Não adianta nada. É, disse, não, se for um fogão, se for pra ver isso, se for aquilo, é isso aí. Hoje eu fui à prefeitura para saber sobre essa invasão de camelôs. Eu vi várias opiniões. Na verdade, o que não está em vigência é um acordo entre a prefeitura e a Brigada Militar, a população não vê, mas permanentemente circulavam pelo centro em três turnos diferentes, totalizando dezoito horas, três turnos de seis horas, três brigadianos, três policiais militares. Convênio da prefeitura com a Brigada. Esse convênio venceu e não foi ainda estabelecido um novo convênio, até por questões orçamentárias, não estava no orçamento. De qualquer modo, três brigadianos circulando na Rua dos Andradas e no Otávio Rocha, acaba com a festa dos camelôs. Maravilha. Momento devassa. Como funciona um voucher no valor de setenta reais, para aquele que acertar, ou seja, para aquele que escrever a frase, que será dita daqui a pouco pela Carla Krieger, com todas as palavras corretas, lembrando que na frase tem a palavra devassa, e devassa tem que escrever com o D maiúsculo, certo? Devassa tem que escrever com o D maiúsculo. Vai valer para quem se comunica conosco pelo e-mail atualidades, arroba, pampa.com.br. Ganha o voucher no valor de setenta reais, aquele que chegar a frase primeiro aqui, escrita de forma correta, com o nome completo do telespectador e o número do seu documento, seja o seu CPF ou o seu RG. E a frase é? Pé no freio e um momento gostoso com a devassa. Pé no freio e um momento gostoso com a devassa. Com a devassa, ponto. Está valendo a partir de agora pelo e-mail atualidades, arroba, pampa.com.br. Para quem curtiu a minha foto com o Vitorino e comentou também, o nosso abraço, nosso carinho, viu? Maria Helena Aveline, Luiz Carlos Vaz, Patrícia, Ana Maria Barreto, todos os telespectadores sempre ligados aqui no Atualidades. E se for o maior retorno de Foca, ela já tirou foto com o Marco, com o Chicão, com todo mundo na nossa parte. Não, a Magda foi imbatível. A Magda é imbatível sempre. A Magda é imbatível sempre. Várias contínuas. Mas o restante da mesa... Mas, pô, ainda tem tempo de bombada. Tem tempo de bombada. Tem tempo de bombada. Primeiro aniversariante. 99,9% da população nunca ouviu esse nome. Mas eu vou explicar quem for. Jean Moulin. Jean Moulin foi um homem extraordinário. Foi um partizan. Ele foi um dos responsáveis pela resistência francesa contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Chamado a Londres pelo general Charles de Gaulle, que confiou a ele a organização dos partizans da resistência francesa contra a ocupação alemã na França naquela oportunidade. Já tem uma pessoa que vai ganhar o voucher, tá? O segundo aniversariante. O aniversário do Jambulão, né? Parou. Errol Flynn. Errol Flynn, um dos grandes galãs do cinema, que morreu muito jovem, com apenas 50 anos de idade. Era o homem da capa e espada. Fez filmes com Oliver de Harland e outros tantos grandes atores. Ele foi top do cinema. Ele era dado ao vício do copo, né? Tomar o copinho aqui, copinho ali, e destruiu a sua saúde. O terceiro aniversariante de hoje, Aldi Murphy, outro herói da Segunda Guerra Mundial, foi o soldado mais condecorado do exército americano, recebeu todas as grandes medalhas, se torna um ator de cinema de faroeste classe B, recebe muitos prêmios e, aos 49 anos de idade, vejam só, escapou de 500 frentes de guerra na Segunda Guerra, ele morre num acidente de avião, um avião bate numa montanha, lá nos Estados Unidos. Outro aniversariante, Jean-Marie Lepin, que é o homem da extrema direita da França e que chegou até o segundo turno de uma eleição, onde ele foi vencido pelo presidente Jacques Chirac. Outro aniversariante, o ator americano Martin Landau, uma figura fantástica. Eu vi muitos filmes com Martin Landau. Outro aniversariante de hoje, a Ilka Soares, aniversariante, foi uma das mulheres mais lindas do cinema, casada com Walter Clark e foi casada também com o grande ator brasileiro Anselmo Duarte. Outro aniversariante, a belíssima atriz italiana, Rossana Podestá, que foi uma das mais lindas atrizes da história do cinema italiano. Agora, temos muitos aniversariantes hoje. O Maurício, nosso colega do marketing, também está... A Chico Xanana Guzmão, que foi um dos grandes heróis do Timor-Leste, esteve preso, preso pelos indonésios na época que ele... Os maiores massacres. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Isso é que me revolta. Me revolta. Você sabe que ele esteve preso. Os indonésios entravam de facão e decepavam o pessoal do Timor-Leste. E a imprensa hipócrita não fala... Só fala do massacre do nazista na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Isso é o que eu acho que é uma imprensa de mentira. Xanana Guzmão esteve preso durante anos. Com o movimento criado por ele, o Timor-Leste consegue a sua independência da Indonésia. O Timor-Leste, para quem não lembra, pertencia à comunidade portuguesa. A língua é portuguesa. Muitos brasileiros foram falar, inclusive professores. Um professor amigo meu foi viver naquele pequeno e belo país. Ele, Lionel Rich, The Commodore, um dos maiores cantores do mundo na atualidade. E o ator Cadu Moliterno, que hoje completa 64 anos. Errol Flynn me faz lembrar as matinês dos cinemas Baltimore, Rio Branco, Ritz. Você ia sozinho acompanhar, né? Na época que tinha cinemas fora de shopping. Claro. Que não tem, mas nenhum em Porto Alegre. Só no interior tem burro. Quando arrebentava a cita, todo mundo batia o burro. Nas décadas de 40, 50, até meados de 60, Porto Alegre chegou a ter 50 cinemas. Não em shopping, os shoppings não existiam. 50 cinemas. Não havia televisão ainda. Vamos lá. Quem vai desfrutar do voucher de 70 reais da Devasa é Benildo Baggio. Benildo Baggio. Pé no freio, um momento gostoso com a Devasa. Com a Dona Magda. Amanhã, a partir do meio-dia, está lá a sua disposição lá no shopping Pé de Belas, no segundo piso. Não tem prazo de validade. Você desfruta dele o dia e a hora que você quiser. Eu queria fazer um convite simpático aqui para todos, toda a bancada. que o senhor Ademir Simonetti mandou dizer para você, para o Mane, para a Carla, para o Vitorino e para o Budi, para desfrutar a feijoada do Devasa, igual a do Devasa, mas no milênio. O milênio que hoje é considerado o hotel de maior ocupação de Porto Alegre, sabia? A outra linha de Porto Alegre caiu 50% no mês passado. Ele criou a feijoada no sábado lá também? É, vai ter no milênio. No sábado? Xaxa, eu estou comigo no milênio. Sim, sim, sim. Mas ao sábado? É ao sábado. O dia internacional sempre se concentra. Sábado a meio-dia. Sim, ao meio-dia. Legal, legal, legal. É, vai ter sábado de noite, você vai dormir com... É, não vai dar... É, melhor a meio-dia. Ah, depende, depende. Tem gente que gosta. Tem que tomar cuidado que você come, senão você não dorme. É falar em comida. Deixa o Marlon falar. Não, eu queria falar em comida. Deixa o Marlon falar um pouco, Pássio. É rápido. Não dá bola para ele, que é que eu vou colocar. Porque senão eu vou dormir. Olha só, é... Eu vou falar da China. Da China. Há uma cidade chamada Iulim. Vão fazer o festival de carne de cachorro. Milhares de cães foram mortos e serão saboreados. Que horror. O Chico está feliz do que? Que horror. Notícia do colega, vamos respeitar o colega. O Chico, eu vou ver a topar. Vou continuar com a notícia. O Chico, eu estou feliz do que? Vale, colega. Não, não, não. A verdade é o seguinte, o que é o costume, né? Eles adoram... O costume, você veio do Rio. O costume, o costume, você adora do Rio. É impressionante. Eu falei muito com o Rio de Janeiro hoje. O Rio. Eu tenho uma entrevista. Está boa, né? E é impressionante essa coisa de comer carne de cachorro. O senhor comeria carne de cachorro? Eu não. Eu acho uma coisa terrível. Uma vez, no caso da montanha, que tu conhece bem a família Pecim, eu comi uma carne. Achei legal. Não quer ser. Não quer ser. Quer dizer que a mulher Pecim, tem que ser chamada de cachorro. Não, tu quer chamar a mulher. A mulher é feita de sereia, agora. Que isso? Que coisa boa e não sabe o que é bom. Aquela sereia. Eu sei. Aí já é outra coisa. Eu sei o que é bom. A NET. A NET, que tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Nau, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga, com mega velocidades e wi-fi dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas 15 reais por mês. Por três meses no Combo Multi. Exatamente isso. São só 50 centavos por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra em instalação gratuita. Visite a loja na rua Silveiro, número 1111, no Menino Deus. Ou se preferir, ligue para o 0800 200 0901. 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. O mundo é dos NET. Aqui na quinta-feira uma solução, uma decisão muito importante vai ser tomada na Europa. O povo do Reino Unido, a população do Reino Unido, vai votar pela permanência ou não do Reino Unido, Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda, na zona do Euro, na comunidade europeia. O porquê que isso é importante? Hoje o Burt fez uma avaliação brilhante, como sempre, no meu programa. Você sabe uma dobradinha ao da hora? Sim, é uma dobradinha de talento. Desculpa, por isso que está descalado. Quando estava aqui a dobradinha era fora. Troca muito dobradinha. Depois ele fica ligado. É que nem mulher da noite. Troca toda hora, meu amor. Tudo é meu amor. Pagou 500, você é meu amor. O programa vai terminar. Eu quero falar, mas eles não deixam. O programa vai terminar. Deixa eu falar o que eles estão fazendo contigo, o que tu faz com eles. Hoje que eu comeu capivar, já comeu coisa pior e pagou. 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 Essa é uma dobradinha. Que história é essa? Comecei a entregar todo mundo aqui. Aqui, eu compartilhei no canal cá e aí o Martelo colocou falando em dobradinho. Eu, o Vitorino, somos a dupla do contra. O que que tu achaste? A dupla do contra. A dupla do contra. A Simone, a distância velha, disse, e o Rafael, que adoram todos nós. Muito obrigada, não interessa. Mas achei engraçado a dupla do contra. A capivara não pegou bem. Ela pegou mal, né, querido? É você que disse que comeu capivara. Não foi uma janta no caceninha que a Magda vai lá e... Você está acostumado a ir nos lugares e não pagar. Você foi comer capivara. Isso foi Deus. Aí você comeu coisa pior e capivara. É bem, bem, bem. Bem, 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 bem. É, tu vai agora, é... Ele vai no devassa lá jantar com uma gatinha, tipo o Edemiro. O Vitorino está aí, não cobra a dele. Tu está fazendo o rolê com o Guilherme. Atenção, senhoras e senhores. É da capivara, não pode falar mal da capivara, é uma carne boa. Olha aqui, roupa suja a gente lava em casa. E cada um na sua casa. Fala com o ceguinho, ó. Mas é que tudo é fruta. Será que não tem um conselho de cego nessa cidade? Claro. É só em cima de mim, cachorro, gato, bababá. Você não é brincadeira. É, não é. É, não é. É, não é. Diz que é de nação, para que a gente enchega o mal. Parado, parado, parado. Eu não sou um... Mas e a água benta? Agora eu vou pedir para o padre Lineu Costela, que eu sei que está em Porto Alegre, na paróquia. Eu vou pedir água benta, pá, pá. Queridos, boa noite. Desculpe qualquer coisa, mas eles são assim. Fazer o quê? Amanhã a gente volta. Durmam bem. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.